Música Estamos aqui hoje no encerramento da tradicional festa de São Sebastião. Nós tivemos a cavalgada, barraquinhas e o leilão para comemorar. E também essa festa marca os 10 anos da paróquia de São Sebastião e a despedida do nosso querido padre Matosalem. E você acompanha tudo agora pelo Jornal Itamarã de Boa hoje. Música Estou aqui com o padre Matosalem. Padre, hoje é um dia muito especial. Nós estamos encerrando a festa de São Sebastião. Também 10 anos da paróquia, não é isso? Conta para a gente as impressões que o senhor teve dessa festa esse ano. Boa noite Camila, boa noite especial a você que está aí sintonizado no portal Itamarandiba hoje. Sim Camila, hoje é um dia de suma importância para os devotos de São Sebastião, para nós paroquianos de São Sebastião. Encerramos a bonita e a tradicional festa em homenagem a São Sebastião. E meditamos nesses 10 dias a temática com São Sebastião, celebrando os 10 anos de fé e vida. Nós estamos com o coração apertado para despedir do senhor. Sábado será a sua última celebração, não é isso padre? Como que foi a sua missão aqui em Itamarandiba? Pois é Camila, para mim está sendo um momento muito especial estar aqui na paróquia de São Sebastião em Itamarandiba. Estou sim com meu coração apertado por deixar este povo que Deus me confiou como pastor, como sacerdote, como pároco. Fui transferido para a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. O meu sentimento por este povo jamais será transferido. Meu amor continuará o mesmo por este povo santo, por este povo piedoso. Padre, conta pra gente onde vai ser a sua última celebração aqui na nossa cidade. Pois é, a minha última celebração de ação de graças pelos 7 anos que estive aqui à frente desta comunidade será no dia 27, sábado agora, às 19 horas aqui na Igreja Matriz de São Sebastião. Aproveito para te convidar para você render graças comigo por este tempo frutuoso que vivemos juntos aqui na paróquia de São Sebastião. Nós do Itamarandiba hoje agradecemos ao senhor pelos 7 anos que o senhor esteve com a gente e desejamos muito sucesso, muitas bênçãos na sua carreira daqui pra frente. Eu que agradeço pelo carinho, pela disponibilidade de sempre do portal Itamarandiba hoje, por divulgar os nossos trabalhos de evangelização durante estes 7 anos. E aproveito para conceder uma bênção toda especial a você que está aí sintonizado conosco por este canal de transmissão, canal de informação. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ao meu lado está o Frei William, que veio nos prestigiar este ano aqui na festa de São Sebastião. Boa noite, Frei. Conta pra gente as suas impressões da festa este ano. Boa noite, eu me chamo Frei William, sou da Congregação dos Agostinianos da Assunção, moro atualmente na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E pra mim foi um motivo de alegria, sempre quando eu estou de férias, costumo vir participar aqui da festa de São Sebastião. É um povo querido, um povo participativo, um povo que tem fé. E eu pude experimentar durante esses dias que eu estive aqui e aprender deste mártir da nossa igreja, que foi São Sebastião. Que cada um de nós também possamos experimentar o seguimento a Cristo. Porque a gente sabe que nós temos as nossas lutas, as nossas tribulações. Mas se nós confiarmos plenamente em Jesus Cristo e também pedir a intercessão de São Sebastião pra cada um de nós, pra sua vida e pra sua família. Então as impressões que eu fico, que foi uma festa maravilhosa. Cada ano que passa, eu vejo que a multidão nos faz reaviver a nossa fé. Então é isso que eu vivenciei durante esses dias. Eu espero que o senhor retorne aqui o ano que vem, na próxima festa e muito obrigada pela entrevista. Deus abençoe, muito obrigado que agradeço. Aqui ao meu lado está o Tico, que veio prestigiar o último dia da festa de São Sebastião. Boa noite, Tico. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os técnicos e espectadores aí do jornal Itamarã de Boa hoje. Estamos aqui, meio queimadinho, por causa da cavalgada hoje, leilão de bezerro. Então, nesses 11 dias da festa de São Sebastião, começou na última quinta-feira, retrasada, com o envio das capelas. Foram nove dias de novena, com hoje o encerramento, onde ter procissão. E uma coisa muito bonita de se ver, né Camila? Não só em Itamarandiba, não só o bairro Fazendim, é o bairro Florestal, que faz parte da paróquia de São Sebastião. Mas também, a paróquia Irmã São João Batista, bairro Bom Jesus, bairro São Geraldo, primeiro de mais, demonstra, sim, que em Itamarandiba são muitos fiéis a São Sebastião, o nosso soldado de Cristo, nosso santo guerreiro. E como é bom a gente estar nesse templo, nessa casa, louvando a Deus e ao nosso santo protetor, que é o São Sebastião. E essa encerrou 2024, 2025, vem mais, e que continue mantendo uma coisa que eu achei muito interessante, muito legal nas festividades do São Sebastião, envolvimento de todas as pessoas, crianças, adultos, jovens, terceira idade, todos os estilos, todas as tripos, mas sempre aqui, presente neste templo. Viva o nosso santo guerreiro, 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 viva o nosso santo guerreiro,